Pedro Em medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Em medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Baby Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Em medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá, é pra lá que eu vou Uh, 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 uh Yeah, yeah E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol E é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol E é pra lá que eu vou Realização do Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Use máscara e álcool em gel E lave bem as mãos, beleza? Legenda Adriana Zanotto Ela disse adeus Ela disse adeus Ela disse adeus e chorou Já sem nenhum sinal de amor Ela se vestiu, se olhou Sem luxo, mas se apaixonou Lágrimas por alguém Só porque é triste o fim Todo amor se acabou Ele quis dizer pra ficar De nada iria adiantar Quis lhe prometer melhorar E quem iria acreditar? Ela não precisa mais Ela não precisa mais de você Ela disse adeus 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 Disse adeus e chorou Já sem nenhum sinal de amor Ela se vestiu Ela se vestiu Ela se vestiu, se olhou Sem luxo, mas se perfumou Lágrimas por alguém Lágrimas por alguém Só porque é triste o fim Outro amor se acabou Ele quis lhe pedir pra ficar De nada iria adiantar Quis lhe prometer melhorar Quis lhe prometer melhorar E quem iria acreditar? Ela não precisa mais de você Sempre última a saber Ela disse adeus 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ela disse adeus Ela disse adeus Valeu galera voltando a terra Os problemas aqui que caiu o fonezinho Mas a gente resolve essa parada E faz é porque hoje é Cinco e meia da manhã A gente já tá aqui nesse trampo Fazendo aquela onda bacana pra vocês É rapaz Tamo aqui na luta Porque a gente só vem assim Cinco horas da manhã Porque é por vocês Tá ligado? Apresentando pra vocês Aqui o grande Red E o grande André E o grande Igor Beleza? Tamo junto Realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Vamos de som Que já tá tudo legal Tudo perfeito aqui meu irmão Vamos de som E o grande O grande Que já tá tudo legal E o grande 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 Se existe alguém na linha Se tem alguém no ar Por favor, responda agora Não me faça esperar Há uma certa urgência Alô, informação Aqui sou eu sozinho Do outro lado não sei não Oh, 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 oh Instalei uma antena E lanchei no sinal Nada anurada Procuro no dial Aviso aos navegantes Dê mais a mim aí Só ouço o som da minha própria voz A repetir S S S Solidão S O S Solidão Sono Groove Música Se existe alguém na linha Se tem alguém no ar Por favor, responda agora Não me faça esperar Há uma certa urgência Alô, informação Aqui sou eu sozinho Do outro lado Do outro lado não sei não Instalei uma antena E lancei no sinal Nada anurada Procuro no dial Aviso aos navegantes Dê mais alguém aí Só ouço o som da minha própria voz A repetir S O S Solidão S O S Solidão Comigo não S O Vai, ararar S.O.S. Solidão S.O.S. Solidão Oh S.O.S. Solidão Beleza galera, realização do governo do estado através da fundação cultural, todo mundo ligado nessa dial aí beleza, pra gente curtir esses sons, essas lives bem bacanas que rolam de muitos músicos paraenses aqui pra galera curtir beleza, realização do governo do estado através da fundação cultural do Pará beleza, tamo junto. Uma baladinha pra você Não alimento amor por telefone e sem ilusão Não adianta falar de amor ao telefone e sem ilusão Pra que tanto telefonema se o homem inventou o avião Não adianta falar de amor Não adianta falar de amor No ouvido do meu coração No ouvido do meu coração No ouvido do meu coração Não adianta falar de amor ao telefone e sem ilusão A fome de amor ao telefone e sem ilusão Não adianta falar de amor ao telefone e sem ilusão A obrigação da tua voz A obrigação da tua voz É estar aqui Vou desligar Não me ligue mais A obrigação da tua voz É estar aqui No ouvido do meu coração No ouvido do meu coração Não alimento amor por telefone Isso é ilusão Não adianta falar de amor ao telefone Isso é ilusão Não adianta falar de amor ao telefone Ela fez um reguinho bem bonitinho Vou ir por todo o mar E volte aqui Vou ir por todo o mar E volte aqui Pro meu peito Se você for, vou te esperar Um pensamento que só fica em você Aquele dia ou algo mais É algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim Se que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida E mais Pedia o vento pra trazer você pra mim Morando nos meus sonhos E na minha memória Pedia o vento pra trazer você aqui O vento pra trazer você aqui O vento traz você de novo O vento faz o meu mundo novo, baby Vou ir por toda a sua vida Pro meu peito, baby Pro meu peito Se você for, vou te esperar O pensamento que só fica em você Aquele dia ou algo mais Algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim Se que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida e mais Pedi ao vento pra trazer você pra mim Morando nos meus sonhos E na minha memória Pedi ao vento pra trazer você aqui Você aqui O vento traz Você de novo O vento faz O meu mundo novo, baby E voa em pro todo o mar 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 E voa em pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito, baby Pro meu peito, baby Pro meu peito Realização do governo do estado através da Fundação Cultural do Pará É sempre um prazer estar aqui com vocês Fazendo aquele somzinho bem esperto pra galera, beleza? Vamos de 80 pra galera Tomei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro E os punhos expulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores, flores As flores de plástico não morrem Au! Tomei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro E os punhos expulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores As flores de plástico não morrem A dor vai fechar os meus olhos no espelho O pulso ainda pulsa O corpo ainda é corpo Pulso Pulsor, 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 Pulsor Realização do Governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará Use máscara e álcool em gel Lave bem as mãos e mantenha o distanciamento social, tá ligado? Daqui a pouco também vai estar rolando os eventos, né galera? Das praças e tal, Tudinho? Que a galera já está começando a voltar Logo, logo a gente se encontra por aí, tá ligado? Vamos de Lulu Música O que a vida faz e sempre haverá um fim E tão rápido como um plano longe do horizonte E os créditos e os personagens se revelam A cada aplauso final A cada interpretação O que lhe for proporcionar Fica muito bem cinema Romance no romance ideal Então vamos deixar combinado Aqui a vida real Tudo igual Não leve um personagem pra cama Que pode acabar sendo fatal Então descubra logo essa máscara Voltamos à estaca zero E fica tudo igual Normal Então é assim que a vida faz E sempre haverá um fim E tão rápido como um plano longe do horizonte E os créditos e os personagens se revelam A cada aplauso final A cada aplauso final A cada interpretação O que lhe for proporcionar Fica muito bem cinema Romance no romance ideal Então vamos deixar combinado Aqui a vida real Não leve um personagem pra cama Que pode acabar sendo fatal Então descubra logo essa máscara Voltamos à estaca zero Fica tudo igual Normal Eu sou um cara 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 normal Fica muito bem cinema Romance no romance ideal Então vamos deixar combinado Então vamos deixar combinado Aqui a vida é real É tudo igual Não leve um personagem pra cama Que pode acabar sendo fatal Então descubra logo essa máscara Voltamos à estaca zero Fica tudo igual Normal 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 Eu sou um cara normal Eu sou um cara normal Eu sou um cara legal Eu sou um cara normal Eu sou um cara normal Eu sou um cara normal Essa é a história do cara que perdeu a mina E da mina que perdeu o cara Se liga aí Blitz, vamos de 80 pra galera, vamos? Essa é a música do tempo da Coca-Cola KS Essa é a música do tempo do Quixote Perdi meu amor No paraíso Por tudo que eu tenho Por um aviso Cida sobre o sol Debaixo de chuva, chuva, chuva A minha alma lê Por você, geme, geme Por você Por você Por você Eu saio de noite Rasco correntes Solzinho na cama Trincando os dentes Cida sobre o sol Debaixo de chuva, chuva, chuva A minha alma lê Por você Gê, me, geme, uh Por você Por você Por você Por você Por você Por você Vocês podem estar pensando Mas ela já está voltando Ou ela foi pra muito longe Aonde estás que não responde Perdi meu amor No paraíso Tudo que eu tenho Por um aviso Se lançando o sol Debaixo de chuva, chuva, chuva A minha alma vem Por você, geme, geme Por você Por você Por você No baixo, grande André Só no balanço, no groove do reggae E essa história continua do mesmo jeito que começou A mina continua sem o cara E o cara continua sem a mina Na batera, grande Igor Da guitarra, grande Red Perdi meu amor No paraíso Por tudo que eu tenho Por tudo que eu tenho Por um aviso Sendo sobre o sol Debaixo de chuva, chuva, chuva A minha alma vem Por você 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 Só oitenta pra galera relembrar Realização do governo do estado através da Fundação Cultural do Pará Use máscara e álcool em gel, beleza? Lave bem as mãos e mantenha o distanciamento social, tá ligado? Mais um bonitinho, rapaz Chega uma lágrima quando toca essa música, viu? Até chorar aqui Seu tempo quando o André fazia o arrastão lá do Murubira A farol Uma foto gordinha Amor igual ao teu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se perde Que não se repete Amor que não se perde Amor que não se perde Que não se repete Amor igual ao teu eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se perde Que não se repete Amor que não se mede Amor que não se perde Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora E agora eu quero você De volta pra mim De volta pra mim Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Que agora nunca, 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 nunca mais terei amor igual ao seu Que agora nunca, 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 nunca mais terei amor igual ao seu Valeu galera, até a próxima, muito obrigado